Bem? Eu uso o cotidiano de manifestação. Bem, Martins. Bem, Martins. Primeiro, como treinador. Obrigado pela torcida. Obrigado. 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 De novo no colo de vocês a oportunidade de não depender de ninguém e garantir a vaga na Libertadores de forma direta, hein? Obrigado. Loves, a Position Tora e a Hoje é muito difícil conquistar essa vitória e o nosso mérito. Falei muito direto na fase de grupo do Beto Plus. O Reinaldo e o Grêmio já deu duas molezas para o São Paulo para tentar esse G4 Hoje e domingo duas partidas muito importantes para a gente confirmar essa nossa vaga na fase de luta libertador Então só depende da gente, com certeza que a gente vai fazer o nosso melhor Vamos pedir para a gente também, esse é o nosso objetivo Aí o Reinaldo vai ser Tudo bem? Obrigado.